Boa noite, meus amigos! Estamos aí, o programa TV Sangue de Gaúcho Atrasamos um pouquinho, pedimos desculpas Pelo atraso A gente estava aqui Conectando, deu um probleminha de áudio Eu quero dizer que hoje O programa vai ser um programa diferente Lembrando que nós não estamos aqui fazendo Um live específico de músicos O programa é um programa que vai lá Toda quinta-feira, a partir das 8h30 da manhã Pela nossa página TV Sangue de Gaúcho No Youtube Também vai por Youtube, aliás A página no Facebook E também vai para o nosso canal no Youtube Eu tenho hoje o privilégio de estar recebendo Aqui no meu estúdio Já como já abriu a imagem, isso já viram O nosso querido amigo Márcio Reck, o Gaiteiro, que está aí E também o nosso querido César Carlotto Que é um dos nossos patrocinadores Um dos nossos apoiadores Quero dizer a você que É um privilégio para mim poder ter o programa Já há 4 anos no ar E nós termos aí Os artistas que vêm Aqui nos apresentar O programa normalmente ele é feito Com músicas que a gente extrai lá Da rede social Mas hoje O Márcio Reck se dispôs a vir Fazer o programa ao vivo Nós vamos fazer uma entrevista com o Carlotto Falando um pouquinho Dos empreendimentos Da Carlotto Empreendimentos Que está há 22 anos no mercado E que vai também nos dar aí Uma dica Do que eles têm aí No mercado Do ramo imobiliário Primeiro Dizer que É importante que você se inscreva No canal do YouTube TV Sangue de Gaúcho Tá? É muito importante Vai lá no YouTube Se inscreve no canal E hoje Nós postamos no canal Um prato Como é tradicional Toda semana Um prato de culinária Estamos fazendo esse prato de culinária Hoje nós postamos então Um filé de Uma muqueca de forno De filé de tilapia Prato simples Um prato que você pode fazer Na tua casa Que não tem lá Muitos ingredientes Não se esticados Mas que Está disponível no canal Então Se inscreva no canal A receita Você tem que assistir O vídeo lá Nós temos a receita As quantidades Descritas No descritivo do vídeo Mas você vai ter que assistir Lá no canal Em torno de 15 a 20 minutos Que é então Esse prato de Muqueca de forno Com filé de tilapia E tem Azeitonas pretas Tem ovos cozidos Enfim Vai lá Manjericão Vai dar uma olhadinha Te inscreve no canal TV Sangue de Gaúcho No YouTube Que está lá Eu até nem compartilhei aqui No Facebook Ainda Para exatamente Atiçar você Dar uma olhadinha No canal Do YouTube Que está lá A receita E a gente posta Toda semana Neste próximo sábado Eu vou fazer O meu sal temperado E eu vou dizer Para você Que nós temos Dois tipos de sal Especial Um para tempero De carnes Carnes em geral E um outro sal Específico Para temperar Bife Bife Você pode fazer No disco Chuleta Epica Então Esse sal No sábado Eu deveria fazer A gravação E com certeza Tá bom o som lá Meu amigo Nós estamos Eu estou falando Aqui um pouquinho Enrolando Porque o Márcio O Rec Estava preocupado Com o Máutico Mas eu tenho certeza Que agora A gente vai tocar um E dizer para vocês o seguinte O Márcio está sendo gentil Em vir gravar aqui A gente está Com o estúdio novo Estamos montando Todo o equipamento E a cada músico Cada artista A gente às vezes Tem um probleminha De acertar o som Mas eu acredito Na primeira e segunda música A gente já esteja alinhadinho E esperamos que você aí Goste em casa Compartilhe Convide os amigos Quero mandar um abraço Ao meu amigo Moser Lago Que está assistindo Doutor Alexandre Lírio Também está assistindo A família Carlotto Que eu sei que está assistindo Aí no Facebook Então senhor Dacir Muito obrigado Por estar conosco César Seja bem vindo no programa Boa noite Se quiser aproveitar E mandar uns abracitos aí Muito obrigado Um abraço a todo mundo Que está nos assistindo Eu estou Sou novo Nesse negócio da arte Então estou aqui Aprendendo com vocês Conheço o Márcio Conheço você Há muito tempo Então estamos aí Trabalhando Legal A preparação Eu digo para vocês Não é fácil Até largar A gente fica um pouquinho nervoso Mas não te assusta Que faz parte Depois Agora daqui para frente Nós vamos dar risada E a coisa vai Vai estender Lembrando que o programa Todas as quintas-feiras É ao vivo E a gente traz artistas O programa aqui Vai trazer culinária O programa aqui Vai trazer turismo História E claro Muita música boa Márcio Reck Agora chegou a tua vez Quero te apresentar Porque daí tu vai tocar E tu não te preocupa Que o som não é o teu É o meu Como é que estão as coisas Muito obrigado por estar aqui Comigo Tudo bom O Márcio Reck É um parceiro Um amigo Que eu conheço De longa data Que vai falar Do trabalho dele No decorrer do Do programa O que é que nós temos Para começar o programa Tocando E depois nós falamos Um pouquinho Sobre a tua carreira É Churik Como é que está o retorno Aqui da minha caixinha Aqui na frente Churik Dá uma liberada Para mim O Churik vai dar o retorno Não deu retorno O Churik Ele está ouvindo lá Dá uma boa noite Um abraço A todos os pessoal Que estão assistindo A gente em casa Né Essa câmera que eu falo Que é cheia de câmera Aqui É um prazer estar aqui Marco Pedoc Sempre incentivando Os artistas Sempre incentivando A música Né Também o Carlotto Está por aí Toquei o casamento Como é que foi Aquela festa Aquele tempo atrás Faz oito anos já O Churik já vai vir aqui Para ligar a caixa De retorno Para mim Né Churik E há uns oito anos atrás A gente fez aquela festa Né Foi bacana Foi bacana Como é que está a vida De casado Rendeu Já tem quantos Três 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 filho Coisa boa Não tem televisão Coisa boa Então manda um abraço Lá para Adrien Né Coisa boa É Então é isso aí Vamos ver como é que vai sair As coisas Então Vamos largar um Baneirão Pode ser Pode ser Não é desprestígio Não é desprestígio É que eu estou aproveitando Para fazer o compartilhamento Tu chama aí O programa Vou tocar Olha para a cama Lá que a câmera fecha Quando a gente passa o som ao vivo Aqui para vocês Exatamente Vamos tocar Capital da Amizade Para vocês escutarem A música que fala da cidade de Erechim Música minha também Vamos ver Quando alguém me pergunta Onde foi que eu nasci Eu respondo com orgulho Sou caúcio de Erechim Aqui sou muito feliz Tenho tudo o que preciso Lugar melhor não existe Só se for no paraíso Erechim é a minha cidade Erechim capital da amizade Se estou aqui sou feliz De hoje sinto saudade Erechim minha terra Meu chão Erechim terra doce de marrão Imigrantes Erechim 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 Capital da amizade O fogo é hospitaleiro É uma tradição Frinap também Fenamate Unindo nossa região Ser caúcio é um privilégio Sou caúcio até o fim Eu sou feliz duas vezes Por nascer em Erechim Erechim é a minha cidade Erechim capital da amizade Estou aqui sou feliz Eu hoje sinto saudade Erechim minha terra Meu chão Erechim terra doce de marrão Imigrantes e sincero cidades Erechim capital da amizade Erechim capital da amizade Erechim é a minha cidade Erechim capital da amizade 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 O que a gente faz ao vivo Faltou bateria Nós ligamos o microfone O volume lá O volume lá O chão que Está um pouquinho estourado Quem sabe faz ao vivo Olha minha gente Quer dizer para vocês Que é um privilégio para mim Depois de quase 40 anos Trabalhando em cultura gaúcha Poder estar ainda Na atividade Poder estar ainda Trazendo os artistas Estamos em período de pandemia Nesse afastamento social Não estamos gravando ao vivo Mas fazemos esse programa Aqui na nossa casa Na nossa residência Com a segurança toda Procurando Divulgar os artistas E o Márcio sabe muito bem disso O quanto está difícil Porque os artistas Foram os primeiros a parar E serão os últimos a voltar Quero mandar um abraço A opção do Pampa Sem Fronteira Meu amigo Marcos Torres E a dona Neu Que compartilharam agora Para mais de 350 mil seguidores Deste baita grupo Muito obrigado aí Dizendo depois Eu vou falar aqui Márcio A respeito aí das camisetas Do Pampa Sem Fronteira Que está de aniversário E mandou fazer um monte De camiseta aí Tem PMG E você pode Com certeza Adquirir Lá no Pampa Sem Fronteira Depois eu vou deixar O telefone Para você Tá bom? Dizer que estamos aqui Ao vivo De repente o sonzinho Nas primeiras músicas Só não está tendo retorno Márcio Fica preocupado Mas daqui a pouco Nós vamos ter retorno Márcio Fica tranquilo César Vamos falar um pouquinho Porque o Márcio Vai tocar Depois quando o Márcio Comece Nós vamos fazer Um trabalho Você fica aí Que eu vou ter Só o Márcio Reck Daqui a pouquinho O que é Carloto Empreendimentos Que é patrocinador Tem aí De novidades Para Erechim Nossa região toda Eu não sei Que tu falasse Tem passo fundo Enfim Nós temos muitos Espectadores de passo fundo Também Função do canal Marco É assim A Carloto Empreendimentos Ela É 22 anos No mercado Com CNP Eu digo que é o CNPJ Aberto O Carloto faz mais de 30 35 anos Que trabalha com construção civil Então a gente Vem desenvolvendo um trabalho Contínuo Dentro desse tempo E hoje a gente Decidiu Optou Por trabalhar Na nossa região No foco Em torno de 100km Aqui na nossa região Então a gente tem obra Passo fundo Maral Concórdia Erechim é claro Então a gente está trazendo A gente está trazendo Nós nos especializamos No produto Enxuto Num apartamento De dois dormitórios Que é Praticamente A primeira compra Do pessoal Certo? Hoje a gente oferece Um apartamento Tanto aqui É o nosso produto Que a gente vende Então um apartamento De dois dormitórios Com sacada Com churrasqueira Uns prédios tem elevador Outros não tem Dependendo da Posição E da necessidade Da altura Certo? Mas são apartamentos Que se enquadram No programa Minha Casa Minha Vida Mas eu sempre digo Que Por serem Com o valor Acessível Não são São imóveis De boa qualidade Como a gente está fazendo Aqui De ótima qualidade Como a gente está fazendo Aqui A gente como Todas as empresas Que tem se sobressaído No mercado Tem a necessidade De estar se aperfeiçoando Ao longo do tempo Então foi isso Que a gente fez A gente investiu Em tecnologia E hoje a gente consegue Entregar um produto De excelente qualidade Dentro de um preço Acessível Então em Arexinha A gente tem o residencial Platanos Que é 1.600 metros Do chafarias Da prefeitura Em Passo Fundo Nós temos o residencial Tarumãs Dois É a segunda obra Lá são 307 unidades São Lá só para Nós falar aqui Em tamanho E situação São Apartamentos Com sacada Com churrasqueira Com gás central Elevador Piso iluminado No chão Rebaixamento de gesso No teto Reaproveitamento Da água da chuva Tratamento de esgoto Três salões de festa Playground Pista de caminhada Quadra poliesportiva É É grande O empreendimento lá São São torres de nove pavimentos Sendo um subsolo Mais oito Então Marau Nós temos também Um empreendimento lá Que nós vamos Devemos começar A comercializar Antes do final do ano Concorda Nós estamos com uma obra Bem na frente Do parque de exposição São dez torres Lá também Então A carrega do empreendimentos Ela se especializou Ela está focada Nesse tipo de empreendimento Certo Para Onde agregue A família Onde agregue O morar E se sentir bem É isso que a gente Está trabalhando Depois de tu ouvir Toda essa explicação Marcio O que é que tu acha Da carrega do empreendimentos É isso aí Perfeito O negócio Fazer um bom investimento É fazer investimento Muito bom Marcio Carreira do Marcio Rec O que nós temos De trabalho Que o Marcio Rec Eu estou falando Um pouquinho Porque o pessoal Está chegando Eu estou vendo Que estão chegando Então depois Vai ter só A música tua Não te preocupa Tranquilo As duas horas de live Até nos acertar Marcio Esse ano Era para ser Um ano Meu Deus do céu Estava muito bom Eu que animo Casamentos O pessoal Que está assistindo Em todo o Rio de Janeiro Do Sul Santa Catarina Enfim Todo mundo Que está assistindo A gente aqui É um prazer Mais uma vez Ter audiência De vocês Eu animo Festa de casamento A gente estava falando Antes Aqui com o Carlotto Eu toquei o casamento Dele Há oito anos atrás Nossa Enfim Informaturas E esse ano Estava prometendo Muita coisa boa Muito evento bom E acabou vindo Esse vírus Acabou acontecendo Toda essa tragédia Para o pessoal Que lida Trabalha com eventos Eu sei que deve ter Alguém aí Que tem algum parente Algum amigo Que trabalha em algum bar Que tem algum restaurante Que trabalha com filmagem Que trabalha com formaturas Com decoração Enfim Músicos Bandas E a gente está passando Muita dificuldade Porque a nossa única Fonte de renda É levar alegrias Para o pessoal Que está em casa Hoje para o pessoal Que está em casa Mas enfim Levar nos bailes Você que foi professor De dança Animar os bailes E a gente não está Podendo fazer isso Mas creio que Logo as coisas Vão melhorar E consiga uma vacina Consiga o antídoto E a gente possa Se reunir Com certeza Tocar umas festas Para o povo Eu quero agradecer Ao Márcio Reca Especial aqui Ao Carlota Empreendimentos Hoje ele está Trazendo aqui Um dos nossos patrocinadores Márcio E eu peço a tua compreensão Porque também Dos nossos telespectadores Que estão assistindo Porque na realidade O que acontece Para nós manter O programa no ar Nós precisamos De quem nos patrocina O Márcio acabou de falar Que os eventos Estão parados Nós não estamos Fazendo eventos A gente está só Fazendo no estúdio E gratuitamente Nós estamos Fazendo um trabalho Aqui realmente De parceria Então eu quero agradecer Ao Márcio E Márcio Antes de trocar A próxima música Olha Vou dizer quem é Que está assistindo Posso? Fala aí Fala aí para nós Vamos botar o óculos aqui Porque o veinho Já está meio gordo Nos vai Pessoal que está assistindo Compartilha aí Jean-Carlo Deotti Egídio Gregozeski Egídio tem o gurizinho Que toca gaita Opa Isso mesmo O Henry O Henry O taxista é o Henry Mário Siqueira de Canoas Muito obrigado Caio Panceira Muito obrigado Maristela Bandeira Jandir Muito obrigado Marli Justina Dalmolin Lá em Ibiã Santa Catarina Beatriz Beatriz de Porto Alegre Muito fã do nosso programa Curte todos Muito obrigado Jean Carlos Muito obrigado Seu Egídio Manda um abraço Para ti Seu Anédio Moraes Obrigado por estar conosco Seu Darcy Tosat Querencia No Mato Grosso CTG Pousada Do Sul Muito obrigado Por estarem conosco Olha Temos gente de tudo Que é lugar Marcio Agora sim Agora eu quero Que tu Anime O programa Então vamos puxar Duas Entreveradas Bem boa Preocupado Abre a grata Marcio No balanço Do Gaiteiro Quem está assistindo Canta aí com nós Vamos ouvir Eu vou Dançar Van Tango De Galpão Coisa melhor que tem Pra alegra o coração Eu vou Dançar Van Tango De Galpão Coisa melhor que tem Pra alegra o coração O Van Tango O Van Tango Só fica animado Quando sai a mora De ser Vai todo mundo Pra sala Parado Ninguém resiste O Van Tango Só fica animado Quando sai a mora De ser Vai todo mundo Pra sala Parado Ninguém resiste Vou convidar uma morena Parceira Dessas Doçadeiras Viagem de volta Para dançar Convido a noite inteira Pra tirar a feira Da escola Na moda Vou convidar uma morena Parceira Dessas Doçadeiras Viagem de volta Parado Ninguém resiste Vai convidar E de lheira Pra tirar a feira Da escola Na escola Na moda Esse é o Van Tango Vai atentivar Lugada Sombra Força É a Chinoca Fica-me apaixonada E nós saímos cantando Levantando Bola Estrada Eu vou dançar Bota poder ao pão Coisa melhor que tem Pra legal coração Eu vou dançar Bota poder ao pão Coisa melhor que tem Pra legal coração Bota O que é o sol O que é o sol Fica-me apaixonado Quando sai a dor Ali seu Vai mudou Quando mora Está lá A dor Ninguém resistiu Com o vidão A morena Parceira Dessas Doçadeiras Viagem de volta Para dançar Convido a noite inteira Pra tirar a feira Da escola Na moda Com o vidão A morena Parceira Dessas Doçadeiras Viagem de volta A dançar Convido a noite inteira Pra tirar a feira Boa roda Esse é o fã Na moda Vai até de malgada Só vai fazer a chinoca Fica-me apaixonada E nós saímos cantando Levantando Boa estrada E vamos até a madrugada Boa! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tipo aquela, assim, um negócio legal Então eu quero agradecer a você E em teu nome agradecer a todos os patrocinadores Que sempre nos apoiam Eu vou mandar uns abraços, Márcio, depois tu toca mais uma Márcio, Deus, Deus, vamos ficar aí até a minha noite, né? Bom, vocês aí que estão escutando a gente Abraços 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 A MAMES Manda um abraço pra MAMES aí Um abraço pra MAMES Um abraço pra MAMES Um abraço pra MAMES Muito obrigado Todas as mães em nome da Clácia Justinho Adalmolim Ah, um bugio, eu tava ouvindo aqui Seu Gladir Dariv Eterno patrão do CTG Rancho Amigo de Barão do Cotechip Também tá assistindo Anselmo Luiz Mioto Que beleza, muito obrigado Olha o pessoal alojando a tua gaita aí Parabéns Vamos tocar bem, né? Vamos tocar Não, eu vou dizer pra vocês hoje Ele até não ligou Essa gaita dele Ela é um pireiro de Natal Quando ele liga as luzes Isso aí eu vou dizer pra vocês Ilumina tudo A festa de casamento Márcio, passa aí a tua página Tu tem agora canal no YouTube O pessoal pode, de repente, dar uma olhadinha lá Como é que é É, pra você quiser saber mais aí Turma, falou bem, Marcos Isso aí Você vai ver os vídeos lá Dos eventos Enfim, os vídeos das formaturas Só acessando na procura Márcio Rec Escreve como tá escrito na gaita aqui Se repararam aqui R-E-C-H Oficial Se inscreva lá no canal Por favor, dá uma força pra nós Tá bom? Tem a página também Se puder dar uma curtida lá, né? Também tem o Instagram Então a gente posta foto Posta vídeos Enfim, você vai sempre ficar Informado Sabendo onde eu vou me apresentar Quando vai ter música nova Enfim Repertório que a gente toca, né Marcos? Repertório bem variado Bem eclético Você falou do showman Então eu toco violão também Toco teclado Toco gaita Tô fazendo umas aulas até de sax Esse ano já era pra inaugurar Tocar umas músicas de sax Nos casamentos, né? Enfim Pra animar o povo Enfim, tem uma festa bem diversificada A gente fica muito feliz Tem bastante aceitação Como eu falei antes no começo Aí da transmissão Do programa Que tava sendo um ano fantástico, né? Tava prometendo muita coisa boa E repito, infelizmente A nossa classe dos músicos aí tá Mas não vamos falar dessas tristezas Vamos falar que a gente tá muito feliz Em ter audiência de vocês Vocês podem ajudar nós E muito, né gente? Compartilhando Compartilhando Essa transmissão Hoje aqui pelo Facebook Pelo Youtube também E se inscrevendo Enfim Dá uma força pra você Deve ter outros amigos músicos Com certeza Aproveitar e mandar um abraço A toda a classe de músicos Aqui da cidade de Erechim Tem bastante músico bom Varguinhas Sabe falando de tocar gaita Eu botei essa luz aqui Porque eu não toco muito Mas aí eu faço uma balaca, né? Só que hoje eu não trouxe O negocinho de ligar na luz Aqui, ó E fica uma gaita de LED Mandar um abraço Se eu tocasse igual o Varguinhas Não precisava de LED, né? Varguinhas tava de aniversário Varguinhas, os monarcos Ah, ontem, é Um abraço, Varguinhas Varguinhas, fica com Deus aí Sucesso, tá me devendo Uma janta aí, né? Mas olha que não sai, né? Uma vez nós fizemos um evento lá Fizemos um churrascão, né? O Varguinhas lá Tocando aquela gaita lá Dando show, né? Mas agora não Um abraço É, é Agora não podemos fazer janta, né? Fizemos uma janta só em casa Um na casa Eu na minha casa E na tua casa, né? Isso Uma janta virtual Uma janta virtual Mandar um abraço Pessoal que teve aqui no programa, né? O Joãozinho do Bucinical O JN Aquele abraço Toda a sua equipe Todo o pessoal da Olha, o João Júnior E ao Moraes Isso aí Turma boa aí Um abraço pra vocês Que devem estar assistindo Enfim, os outros conjuntos aqui, ó É, o Paulo Nadal O Gaiteiro O Paço Fandangueiro O Paço Fandangueiro Grupo Porteira Meu amigo Chuanque Que tá nos dando Uma baita mão Grupo Porteira Também fez uma live Muito legal Então o pessoal Que tá aí assistindo Banda Passarela O Robson Se inscrevam aí No canal aí da gente No canal do Facebook No canal do Youtube Enfim, esses treinos da internet É só procurar pelo nome, ó Procura o Paço Fandangueiro Procura o Grupo Porteira Procura o Marcio Requei A gente vai ficar muito feliz Em ter contato virtual também Bom, eu tenho alguns abraços mais aqui Manda aí Dona Terezinha Lourdes Sequin Seu Antônio Garibaldi E o Luiz Jeremias da Silva De Itaporã Mato Grosso Mandaram mensagem pra nós O pessoal do Mato Grosso assiste muito Seu Juventino Vaz Miranda Do Distrito Federal de Brasília E a dona Cleusa Muito obrigado Clair Debus Também durante a semana eu anoto O pessoal manda abraço E a gente anota aqui pra Seu Aldir Costa E dona Inês Seu Aldir que é o pai da doutora Pâmela Que é a nossa switcher Ah, moleque troca ali É a primeira dama É verdade Manda pra caramba O Elinho guitarrista Estúdio HG Muito obrigado Elinho Por estar conosco Meu amigo Gavião Também sempre nos assistindo Olha Seu Aldo Diligente Chefe da Vigilância Sanitária Que é nosso telespectador assíduo Todo programa Sangue de Gaúcha Ele assiste E neste final de semana Pela TV Richim Pela TV Passfundo Nós teremos um programa especial Com Carlinhos Steiner Quero mandar um abraço A Carlinhos Steiner Que fez uma turnê pela Áustria Há um tempo atrás Fez um DVD Gravou lá na Áustria Nos Alpes Austríacos E que nos deu a honra De estar aqui também No nosso estúdio Gravando um programa ao vivo E nós vamos estar então Transmitindo a partir das 10h30 Da manhã Na TV Richim Na TV Passfundo Carlinhos Steiner Que vai falar um pouquinho Desta viagem dele Pela Áustria Pela Europa Ele que Vendia um tempo lá E que levou a cordiona Levou a bota A bombacha E divulgou aí A cultura gaúcha Tá bom? César Eu quero dizer pra ti Que Mais uma vez Vou ficar aqui puxando o saco O programa inteiro Vou parar disso Obrigado por ter sido sempre parceiro Vocês estão há dois anos conosco Há três anos Três anos Há três anos O programa tem quatro Há três anos A Carlota Empreendimentos Além de serem tradicionalistas Eles também apoiam a cultura gaúcha César Vocês têm Além do empreendimento Da Carlota Empreendimentos Eu vou deixar o Márcio Fazer os compartilhamentos Enquanto isso Eu quero que tu diga o seguinte Vocês têm também uma cabanha lá Eu sei que vocês lidam com um cavalo Que o pai me comentou alguma coisa Então vamos dar uma faladinha nisso também Acho que é importante Olha, Marco Isso é É É o amor Não, é o amor É o amor Que Que se tornou já um trabalho, né Então Meu irmão é médico veterinário Cuida dessa parte Meu pai também É o que É eles dois que tocam isso aí Inclusive A gente tá aí com São São duas linhagens que a gente trabalha O cavalo criou No meu irmão Gosta mais E o meu pai é o quarto de milha Né Então A gente tá tentando fazer um trabalho Não é fácil Né Mas é É amor É paixão É muito bom É pra isso que eu acho que Envolve os filhos Une a família Faz a coisa acontecer Eu Tava falando E eu escutando vocês Falar Da No Facebook Da internet Né E da Da necessidade E da pandemia Da Do baque que foi Né Marcio A pandemia pra todos nós Né Mas a gente tá se reinventando A gente tá buscando se reinventar E nós acreditamos muito Da Carlota Empreendimentos Acreditamos muito que Nesse momento Sabe Marcio Que O pessoal começou a fazer conta Porque A coisa apertou O medo Pegou Então assim Hoje o nosso produto Ele vem Trabalhando Ele vem Nós viemos trabalhando Ele vem sendo uma alternativa Muito boa E sólida Né O pessoal investir E vir trabalhando Porque tu começa a fazer conta Tu olha lá Bah Mas o meu aluguel Né Pô Mas o preço do meu aluguel Eu consigo comprar minha casa Eu vou pagando a minha casa Então a gente tem ali Na Carlota Empreendimentos E é uma necessidade De compartilhar com todo mundo Que nós temos que Reinventar Também Né Falar da felicidade Da alegria Que estamos aqui hoje Compartilhando com os amigos E com todos vocês Que estão nos assistindo Que Existe a necessidade De olharmos o lado bom Também O lado positivo Que a gente conseguiu Ficar um pouco mais em casa E olhar para as coisas Da nossa casa E sermos melhores Vamos Temos certeza Que nós vamos ser sociedade E pessoas melhores E o cavalo O bicho Então o cavalo O cachorro O meu irmão cria cachorro É Criação Faz parte Faz parte disso Né A minha cunhada também A esposa dele também É médium veterinária Até vão ter um filho agora Final do ano Final do mês agora O início do mês que vem De setembro A Malu Vem ao mundo Que Deus abençoe Que venha com saúde Então a gente Busca muito isso E a tradição Gaúcha O cavalo O cavalo Crioulo Quarde milha Enfim Vem nos propiciando isso E nos buscou E foi o que nos uniu Com essa família inteira Que são os amigos também Que não são só Os parentes de sangue Né Isso aí Olha Olha eu vou dizer pra vocês Aproveitando a deixa Do César A família Calouto A família inteira Trabalha envolvida Né Mesmo no momento Sendo médium veterinário Mas também Se envolve Né Nos empreendimentos A Calouto E empreendimentos Então Pessoal de Passo Fundo Os amigos do Galpão Do Grão Palazzo Seu Adão Cinei da Cunha Proprietário do Galpão Palazzo Tá assistindo Um abraço Muito obrigado Por estar conosco Seu Adacir Entrou agora Ele tava vendo aqui A Dorian Bareta Eita Seu Demolidora Trevo Né Muito obrigado Foi minha colega de aula Quero muito carinho Um carinho muito grande Por ela Tá Bareta Mandando aquele abraço Pro Márcio Eu sei que é a Ró Lá Temos também O pessoal Ó A Kize Mandar um abraço Pra Capoeirê Pra Dona Verônica E o seu Arlindo Rec São meus pais Então agora é contigo Vizem que alguns anos atrás Fizeram essa belezura Aqui Um abraço Pro meu pai e minha mãe Domingo nós fizemos Um churrascão Dia dos pais Vocês aproveitem Enquanto o pai Você está aqui Com o pai Fez um churrascão Foi bom demais Comeu as ergamotas Direto do pé Direto da ponta Sentada no sol Sentada no sol Essa coisa bem boa Grande Capoeirê O Márcio Que é da Grande Capoeirê Um distrito de Elixir Realmente famoso Tem uma festa boa Lá em Capoeirê Tem uma festa do porco Festa do porco Festa do suíno Que não vai sair Dia 3 de agosto Esse evento Que eu ia tocar Esse ano também Márcio Quantos anos já De profissão De profissão Vamos falar Daquilo que tu Em carreira solo Em carreira solo Marcos Eu estou há 11 anos Vai fazer em outubro Se não me engano 10 ou 11 Me perderam Acho que há 11 anos 11 anos Tocando Em carreira solo Toquei 5 anos Na banda ativa Que é uma banda de bairro Também trabalhei Na técnica Do chip de bordadeiro Enfim Tive várias experiências Com colegas músicas E graças a Deus Estou muito feliz Estou vivendo de música Vivo de música Também tem alguns alunos Que a gente dá As aulas de gaita As aulas de teclado Enfim A gente fica muito feliz Mandar um abraço A todos os meus alunos Se você tiver assistido Os meus alunos Aquele abraço E fica a dica também Vocês que são pais Já que tem um filho dos pais Incentive seu filho A gente faz Toma todas as precauções Nas aulas Com gel Com máscara Incentive seu filho Talvez da música Agora não tem tanta aula Às vezes tirar esse tempo Que ele fica um pouco mais em casa Para estudar um instrumento musical Independente de ser gaita Ou violão Ou teclado Qualquer instrumento musical A arte Ela tem um valor imenso É verdade O que você acha? Fala bem Fala bem Vou dar um abraço Para o Fábio Vendrus Que está assistindo Presidente da Associação Comercial Cultural e Industrial O Fábio Vendrus O Fábio está O Chicão Da Agropecuária Penharol Está assistindo O pai do Fábio é Gaipecuária Sim Seu ali Matheus Variani Meu gênero É minha filha Natasha Quer mandar um abraço É isso aí Ele é agrônomo Pai que é o agronegócio Melhor aí Eu acho que é o trator Que vai tirar nós Meu querido amigo Nelson Odoriz Grande professor de dança Da cidade de Bulumenau Da Academia Tia Menina Que surgiu graças a esse Que vos fala Eu fui professor do Nelson Me homenageou nos 20 anos Da Academia Tia Menina Com baita baile Com os monarcas E eu chamo ele de gringuinho Um abraço gringuinho Um abraço O pessoal do Blumenau O senhor Floriane A toda a região do Vale do Itajaí Que muito curso de dança Eu dei naquela região De Taió pra frente Taió, Poço Redondo Rio do Sul Estivemos em Rio do Cedro Timbó Indaial Blumenau Gaspar Toda aquela região Nesses quase 40 anos De profissão que eu tive Com dança Eu tive a oportunidade De formar alunos Que depois passaram a ser Grandes profissões de dança Um abraço Nelsinho Muito obrigado Por estar nos assistindo No Rancho da Tia Menina O nome do programa Que ele tem na TV Galega Que é a TV de Blumenau O Rancho da Tia Menina Que é com meu amigo Nelson Doris Registrei De fazer isso Pronto Agora vamos falar De conversa Porque queremos gaita Vamos lá O povo tá chegando Vamos cantar então O pessoal que fez O curso de dança Vamos ver se vocês sabem Dançar shot Você tá com a prenda Em casa Pega ela e dança Solange vai pra ti Um abraço Abra gaita Vai É ter o toque O chá da Tia Jante a lorreira Pra dançar com o que É ter o toque O chá da Tia Jante a lorreira Pra dançar com o que Aí tá bom Bedeu o chiladão de água boa E o doce desse amargo Me faz bem A márgo representa uma saudade E o doce coração que ela não tem Bedeu o chiladão de água boa E o doce desse amargo Me faz bem A márgo representa uma saudade E o doce coração que ela não tem Cê tem o ar de um romper da hora Já vem a prenda pra maquiar comigo Desconfiar que ela fosse embora E as vezes a dada e o chá da Tia Me faz bem E o doce desse amargo Me faz bem A márgo representa uma saudade E o doce coração que ela não tem 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 E o doce coração que a gente tem E o doce coração que ela não tem E o doce coração que ela não tem Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto